Abertura 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 que o senhor estarei construindo um projeto de trabalho. Então, se preparar para a obra, porque a gente vai mostrar como o projeto de trabalho, como se ajo, como se ajo, como se ajo, como se ajo. Depois, na finalidade, a Mateja tem um pouco de sujeito sobre o deleite. Mas está em um estudo, mas ainda mais é, mas não é uma coisa que você acabeça, depois de estar em 30 minutos. Estou muito bem, mas não falo, não falo, mas não falo. Não falo, porque hoje não se torna. Então, vamos lá para o dia de amanhã, hoje em um vídeo e hoje em um pouco mais de novo, mas hoje em um projeto de novo. Bem, agora, eu vou falar um pouco, mas não se desfazeram. Então, eu vou falar um pouco mais de novo. Naquele dia, eu vou falar um pouco, se eu vou ouvir, se eu vou sentir. A gente se sentiu muito bem. A gente se sentiu muito bem. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Jos em todos os que vocês gostam de ir embora. Então, vocês estão bem-vindo. Agora, vamos fazer isso em nosso prospodio, onde estão fazendo um prospodio, que estão fazendo um prospodio. Não tem mais franceses, mas não tem mais franceses, mas não tem mais franceses, mas também não tem mais franceses. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.